São Pio de Pietreutina, que tanto amastes vossos filhos espirituais, muitos dos quais conquistastes para Cristo ao preço de vosso sangue. Concedei também a nós, que não vos conhecemos pessoalmente, considerar-nos vossos filhos espirituais. Com a vossa paterna proteção, com a vossa santa guia e com a força que nos obtereis do Senhor, poderemos, no momento da morte, encontrar-vos às portas do paraíso à espera de nossa chegada. Abre aspas, felizes aquelas almas escritas no Livro da Vida Eterna, mil vezes felizes aquelas almas que em vida conseguem ser as filhas prediletas do Divino Coração. Fecha aspas, Padre Pio. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei-vos será aberto. Aqui estou batendo, buscando e pedindo a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes em verdade, vos digo, tudo o que perdides ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca. Apoiando-me na infabilidade de vossas santas palavras, eu peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, aqui é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedemos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e Esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos e amene chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.